Aô, caboclinho divino, Jesus Cristo, Deus menino Protegei meu coração Afastai-me da injustiça, da maldade, da preguiça Dai-me a força do perdão Que no caminho estreito e duro, que na hora do apuro eu confie sempre mais E quando houver turbulência, que eu tenha paciência E que a minha consciência haja com tranquilidade e paz Que eu seja um bom filho como o pai mostre o trilho Da fé e da honestidade Que eu seja um bom irmão, que eu tenha um coração Sempre cheio de bondade Que eu seja pra minha família uma estrela que brilha radiante de amor Que eu seja humilde o tempo inteiro Homem forte e guerreiro, bom marido e companheiro Sóbrio e respeitador De violinha e chapéu que eu deixe rastros de céu Em todo lugar que eu vou Me faça mais positivo, homem forte e decidido Na palavra do Senhor Que eu seja lembrado na terra Não por brigas e por guerras Mas por beijos e abraços Fazei de mim, Senhor Fazei de mim, Senhor Instrumento de amor E que este canto de louvor Recoe por todo espaço Pra salvar nossos pecados Jesus foi crucificado E tem gente que não crê Ô Senhor, mas que ninguém sabe que aqui na terra tem Gente que só acredita se vê E como sempre o Senhor faz Perdoe cada vez mais esse povo de pouca fé Pois sei que o dia se aproxima Da grande festa divina no andar aí de cima Com o bom Jesus de Nazaré Pois sei que o dia se aproxima Da separação divina Uns vão pra baixo, outros pra cima Acredite quem quiser Acredite quem quiser Acredite quem quiser E aí